Fala, tio Chico. Boa noite. Boa noite. Cara, falhei em entender a proposta dessa R15, né? Porque se você pegar a moto isolada, esquece Yamaha Brasil e olhar só para a R15, você fala, tá, é uma moto legal, né? Mas você bota ela no nosso contexto aqui de novo, eu não consegui entender muito bem, quem que vai ter uma R15 na garagem? Porque é uma moto ruim para o dia a dia, ruim para levar garupa. Se você tomba uma moto dessa, você vai deixar dois salários mínimos, se não mais, numa carenagem. Gostaria de ter visto a Yamaha investindo naquelas motos que fazem o nome dela aqui no Brasil, que é a Lander, Crosser e até as Phaser, né? Enfim, estou tentando entender ainda. Valeu, tio Chico. Então, Bruno, o... Vamos lá. A Yamaha, ela tem, ela... Muito provavelmente, né? A Yamaha, ela vai lançar essa Cup, né? Essa R15 Cup. Como foi dito. Então, eu não vejo outro motivo a não ser esse, tá? Eu não vejo outro motivo a não ser esse de trazer essa Copa R15. Porque eu também não enxergo, tá, quem que vai usar essa moto? Quem que vai comprar? O entregador de pizza vai usar essa moto? Não vai. Porque o cara vai pensar assim, tá, mas é o preço de uma... É o preço de uma CG? Não é, galera. Ela não vai chegar a R$19.000,00. Ela vai chegar. Preço público sugerido, que é o famoso preço de Cinderelo, tá? Vamos lembrar disso, tá? A Yamaha está sugerindo o preço de R$19.000,00. R$18.999,00. Que é o preço público sugerido, preço de Cinderelo, que não existe. Quando chega na concessionária, todo concessionário vai meter R$3.000,00 de ágio, tá? Então, essa moto vai chegar o quê? R$22.000,00... Eu falei R$23.000,00 a R$25.000,00. Vai ser isso aí, tá? Aqui no Nordeste, no Maranhão, vai bater R$26,00, tá? Um beijo pra todo mundo do Maranhão, tá? Infelizmente, essa moto, ela não vai ser uma moto pra o trabalhador. Não vai, cara. O trabalhador, claro, pode ter um ou outro. Ele bota o bag e vai lá trabalhar de R15, beleza. Mas o cara vai pensar assim, tá? É uma moto desconfortável, pô. É legal, um motor bom pra caramba. Mas tá. E não deve ser ruim, tá? Deve ser econômica mesmo. Deve ser eficiente pro motor VVA, motor com comando variável de válvula. Deve ser econômica. E trabalha certo. Mas o cara vai pensar, tá? Mas eu vou comprar uma moto dessa pra trabalhar. E, cara, não vou aguentar, velho. Uma moto dessa pra você estressar e trabalhar é impossível. Eu vou pegar esse dinheiro. Eu vou pegar um FZ15. Um FZ25. Pronto. Eu vou pegar um FZ25. Eu vou ter 21 cavalos. Vou conseguir fazer tudo isso com conforto. E uma moto mais potente, com mais torque. Então, realmente, é uma moto de nicho. É uma moto específica. E uma moto que pode ser que a Yamaha esteja aproveitando, como foi dito aqui, pra alavancar uma Copa R15. E aí, é um xadrez 4D da Yamaha que eu não entendo. Porque, como você falou, Bruno, porra, por que esses caras não investem na moto que empurra a Yamaha? Como você perfeitamente colocou aí. O Yamaha podia fazer uma moto ou lançar motos que empurrem o mercado brasileiro e os consumidores. Como uma nova Lander ou uma nova Teneré. Por que ele não pega esses esforços e coloca? Eu entendo. Eu entendo. E a gente aqui nesse canal, a gente pensa. A gente não é canal que fica... Eu falo a gente mesmo, porque eu e vocês que estão me assistindo, com a audiência qualificada que eu tenho, a gente pensa. Somos seres pensantes. Então, vamos pensar. Tá. Uma nova Lander é projeto nacional. Uma nova Teneré, projeto nacional. Teneré é projeto brasileiro. Lander é projeto brasileiro. Essa moto não é projeto brasileiro. Não é projeto brasileiro. É projeto indiano. É projeto de fora. Vocês pensaram nisso? Não. Não é projeto nacional. Então, talvez... Xadrez 4D, né? Talvez não seja o momento que a Yamaha queira lançar essas motos que alavanquem o mercado. Talvez eles estejam guardando mais pra frente. Mas, pra que trazer a R15? Vem de novo a pergunta, Bruno. Acho que só os caras lá dentro da Yamaha vão saber dessa resposta. Porque a gente aqui, a gente não consegue entender, a não ser criar várias especulações. Tipo, ó... R15 Cup. Copa R15 de velocidade. Beleza. Show de bola. Isso vai fomentar. Porque é marketing, tá, gente? Todo tipo de esporte, de velocidade, é marketing junto com aprimoramento de tecnologia, né? De motores, enfim. Mas essa moto, ela não é pra isso. Aqui no Brasil, ela não é laboratório pra essa moto. Então, a gente enxergando essa Copa, ela é simplesmente pra alavancar a venda. E pra reforço de marca. É o que a gente chama aqui... É o que o marketing chama, é o reforço de marca. Então, ele reforça a marca. Em Yamaha, ela se coloca no mercado como uma empresa que fomenta o esporte. E, por consequência, ela gira as motos porque tem toda a Copa R15. E aí a gente pensa... Então, eu acho que a Yamaha, ela tá pensando nessa moto numa baixa quantidade de vendas. De tiragem de moto. Falar tiragem, né? De venda de moto. Então, dá no mesmo. Dá em nada. É um lançamento legal? É. Mas é efetivo? Gera impacto? Essa é a grande pergunta. Eu acho que o Bruno quis nos fomentar, né? Esse raciocínio e essa nossa análise. Gera... Eu tô perguntando pra você agora que tá me assistindo. Gera impacto? Por mais que a gente fique feliz... Eu vi um monte de gente feliz. Chupa a Honda. Quebrar as pernas da Honda. Eu fiquei assim. Tá bom. Vai quebrar a mesma perna da Honda. Tá certo. Vai quebrar a perna da CB300F. Não quebra, galera. Essa moto não faz nem cosquinha na CB300F. Ah, mas toma pau. A questão não é essa, Zé Maria. A questão não é dar pau em Hornetão, em Rayabusa. Não é isso. A questão é mercado. Vender. Quantidade. Custo-benefício. Pessoas normais, como eu e você, que vão comprar ou não. A CB300F vai continuar vendendo mais. Porque é uma moto mais acessível. Mais real. Mais funcional. Mais operacional pro dia a dia. Na R15 é uma moto pro dia a dia? Não é. Então, vamos ao ponto. Ela gera impacto no mercado brasileiro? Não. Então qual a proposta dela? Qual o propósito? Marketing. Só isso. Reforço de marca. Posicionamento de marca da Yamaha. Só. O que é 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 o que Legenda por Sônia Ruberti